Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos bem, pessoal. Estou aqui na entrada do sítio, dando uma rastelada aqui na frente aqui, pessoal. O solzinho está vindo ali, um pouquinho de preguiça, mas está vindo. Graças a Deus. Pessoal, tenha um dia abençoado. Deus abençoe o dia de cada um de vocês, pessoal. Fiquem todos com Deus. Dei uma rastelada para lá, catei um pouco daquelas grimpas ali que eu vou usar. Catei um pouco desse negócio que cai da árvore aqui que eu vou usar também. Depois eu vou mostrar para vocês lá embaixo o que eu vou estar fazendo com eles. Vai ficar muito bom. Está na carriola lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar lá para baixo e vou usar lá embaixo. Eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou fazer com eles lá embaixo. Aqui é a entrada do sítio aqui. Ali, o Alfredinho está ali, bem na entrada comigo ali. Alfredinho, olha ele ali. Leguinho lá embaixo, faísca lá comendo. O Bruno já está descendo com a carriola cheia ali de coisa. E eu vou descer também. Para ajudar lá embaixo. Olha o Alfredinho aqui. Né, Alfredinho? Bora, Alfredinho. Bora trabalhar. Bora trabalhar. Vamos? Vem. Olha lá também já dei uma boa limpada também. Arrastei leito daqui, olha. A entrada aqui. Agora eu vou descer. Olha lá o sol, pessoal. O solzinho está vindo ali, abençoado. Deixa eu fechar o portão aqui. Vamos. Vai, Alfredinho, vai. Passar a corrente aqui, que com uma mão só para fazer tudo é difícil, mas a gente faz. Estrela e a luna estão bem, pessoal? Estão lá embaixo, estão bem. Estão ótimo, graças a Deus. Agora eu tenho que esperar só a Chiara. Chiara que vai dar a cria primeiro, depois Pandora. Chiara é a porquinha, Pandora também. Mas a estrela e a luna estão bem, graças a Deus. Está uma graça. Depois eu mostro para vocês. Logo, logo vamos ter nosso leitinho aqui no sítio, fazer queijo. Eu não sei fazer, na verdade, pessoal, queijo. Minha patroa aqui vai ensinar que ela sabe fazer queijo e algumas coisas a mais. Olha o Alfredinho ali, olha. Esse Alfredinho é folgado, né, Alfredinho? Bora, vamos descer. Olha o Kenny aqui, o vagabundo aqui. Só dorme, né, Kenny? Já comeu, já, Alfaísta? Acho que deu folha para ele, né? Aqui, vou levar esse aqui lá para baixo. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esse aqui lá embaixo, hein, Bruna? Então, vamos descer. Olha isso que está comendo ali. Umas folhas ali, mas tem comida para ele ali. Olha a casinha do passarinho, coloquei uma aqui, pessoal. Olha as minhas plantinhas que estão aqui, que tem que mudar também. Já está boa para mudar já essas mudinhas aqui, ó. Vou mudar mais lá para baixo. Ali vai sair uma rosinha ali no meu pé. De flor ali, ó. Olha o pezinho de rosa como está lindo. Primeirinho. Olha a casa do Spot, mansão morcego. Né, Spot? Pintei ela para ser óleo. E ali é outra casinha do passarinho. Olha, ali são minhas florzinhas, cebolinha. Olha lá. Olha essa que linda, amarela. Ó. Muito linda. Quem passou aí? Vamos descer. Alfredinho, vai ficar aí? Alfredinho, fica, né? Deixa ele aí, né? Aí até eu mandou uma... Um áudio aqui, peraí que eu vou ver. Olha, as bagunças estão todas à cama, olha aí. Estão arrumadinhas para eles. O que que estão comendo? Está comendo? Olha. Tá comendo? Tá comendo? achando um pouco bom eles bagunçam tudo a cama deles dormir nunca vi desse jeito só que a hora que não bagunçou a cama dela é muito né não bagunça sua cama não pra você dormir aí que não quentinha aí sua boba deixa sua cama arrumada aí a branca tá quietinha o alemão tá comendo ali cadê ela? quietinha né ah por isso tem que dar uma limpada na casa dela aqui e esquecemos de colocar pra ela né vou ter que ir lá buscar pra ela um saco também daquele negócio ali vou pegar um pouco deles ali pôr aqui pra ela né branca limpar a casinha dela aqui eu vou pôr aqui trocar a água dela né e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 A bichinha é boa de leite, está esguiçando o leite. A bichinha é boa de leite, está esguiçando o leite. A bichinha é boa de leite, está esguiçando o leite, está esguiçando o leite, está esguiçando o leite. A bichinha está aqui mesmo, está esguiçando o leite. A bichinha está aqui mesmo, está esguiçando o leite. A bichinha está aqui mesmo. Saiu o sol pessoal, agora saiu o sol de novo. A bichinha está aqui mesmo. 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 Boa noite pessoal, tenham todos uma boa noite pessoal, na santa paz de Deus. Olha quem está indo atrás de mim aqui, olha aqui. Olha lá, correndo. Olha como já está escurecendo aqui já pessoal, eu estou indo trancar os bichos já. Essa noite já entraram cada um já com o seu galinheiro, vou dar uma olhada na estrela. Vou acender a luz ali, aí já venho trancando aqui os galinheiros. Estrela está bem, Luna também está bem, está deitadinha ali. Estrela levantou, ela não pode me ver, ela já acha que é comida. Deixa eu acender a luz aqui para deixar acesa, porque eu não sei se a minha patroa vai chegar daqui a pouco. Eu vou deixar acesa a luz aqui. Dorme, estrelinha. Dorme, menina. Vai descansar, vá. Olha, os bichinhos já entraram. Olha o Alfredinho, está aqui atrás de mim. Ei, Alfredinho. Olha ele aqui, olha. E você, vai dormir, moço? Vai, xerife, vai dormir, vai. Xerife, vai dormir, vai. As meninas já estão tudo para dentro. Deixa eu fechar aqui o galinheiro. Escolar aqui, para não ter perigo de abrir mesmo. Né, xerife? Está escurecendo, moço. Vai dormir, vai. Né, Alfredinho? Alfredinho é preto, ele quase não dá para ver ele aqui, olha. Ele é pretinho, olha. Verão aqui, preto? Fechar tudo aqui. Olha que bonitinho, olha, gente, que lindo. Vamos dormir, galerinha, vamos? Está todo mundo, cada um, na sua casinha já. Ih, ainda tem as guiné ali fora. Acho que elas vão ter que entrar ainda, vou deixar aberta aqui para elas entrarem. Ah, não, tem uma galinha aqui dentro. Fechar. Esse aqui também tem... Esse aqui também tem... Esse aqui não tem ninguém. Deixa aberto aqui, dali elas entram. E vocês, vamos dormir, galerinha, vamos? Pessoal, tenham todos uma boa noite. Tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, com um vídeo novo para vocês. Tá bom, pessoal? Não deixe de se inscrever lá, pessoal, no meu canal lá. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para nós poder crescer, pessoal. Bora crescer junto. Tá bom? Fiquem todos com Deus.